Júlio é condenado na pipi Eu tô pra você, mas eu vou lá, mas eu não vivo Eu sou a vida, o mundo é o puteca Assim eu deixo o corpo quieto, tá porado Doce o meu gênero, pra passar tudo o seu brilhamento Eu procuro, tá muito por um centro É muita carga no momento E tu é de carapose, pra que carapose Carapose, mas que carapose Carapose, mas que carapose Carapose, mas que carapose Carapose, mas que carapose 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 Só te dou quando mais prações Que não dá uma cena, uma cena Me manda com uma pude em grana Na cadeira, amanhã, eu canto curva Entre um piso e se pare a vida Do cune para o Gui delu É do cune pro meu semelha É do cune pro seu dedo só É do cune pro meu semelha 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 Mala de tempo É do cune pro meu semelha Uma Data é do cune pro meu semelha Pra機 dolha É do cune pro meu semelha É do cune pro meu semelha A primeira do meu semelha É do cunu pro meu semelha Quando o seu cune pro meu semelha Puxa de novo deixa demais Com o Brasil, protestante é milho Para levar Praça na Mana Vamos lá, vamos lá É capitular, capitular, capitular É capitular, capitular, capitular Agora vai, agora vai, agora vai Todo mundo tem um amigo bérbado Estou mentindo Cada um aponta no amigo dele, Berbado Cada um aponta no amigo dele Eponta um Berbado Eponta um Berbado Eponta um Berbado Eponta um Berbado Então, que tem um da birra que tem um de upgrade Não vê a malvina que tem um de upgrade Bota uma sinais, bota uma sinais, bota uma sinais Aponta um Berbado e é o O que é isso? Música Simplesmente escuteiro Para então começarmos com o culto de ação de graças Render ação de graças para sempre Almas torres, Cristo salvador Canta, mestre, mestre, mestre Oh, 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 por favor Em poder e graça ensine Oh, 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 oh Vem, demônios a licenças Dá enganosa paz Aos errados concede, rei do salvação verá Cantar o mestre, mestre, mestre Ouve com favor, rei, poder e graça em si Obre o teu amor Portanto, estamos reunidos, amados, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre conosco Bendito seja Deus que nos dê o amor de Cristo O edifício remido no sangue do bom Redentor A minha, a minha fé e o meu amor Estão firmados no Senhor Oh, a minha, a minha fé e o meu amor Meu amor Estão firmados no Senhor Se ele é não por sua face Você vê Amizade é uma flor Amizade é uma flor Amizade é uma flor Obrigado, amizade é uma flor Amizade é uma flor Livra-me de atua turba Livra-me de muito peço Whoa! Obrigado amigos! Obrigado! 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 Eu voto o que fique que o Senhor nos ajude sempre! Amém! Que o Senhor nos ajude sempre! Amém! Eu vou pedir a càmera e afirmar o masvidal e sentirmos a alegria desta semana. Quando nós tivemos o programa e a direção dos coteiros caiu o nosso amigo Vivaldo Gomes. E a data era dia 3 de janeiro de 2018. Nós pensamos logo, logo dia 3 de janeiro que está a começar o ano. Mas não vacilamos, dissemos logo e pensamos o seguinte, os coteiros são organizados, são fortes e gostam de criar as condições. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Asica, 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 asica! E aí Olá Morales, Morales, Morales Morales, Morales Morales, Morales Morales, Morales Morales, Morales O que é a sua vida? Por isso A minha vida Pra mim, a gente faz Más demais A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Começou uma história O que é isso? 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 O que é isso?